Seguimos com notícias aqui da cidade de Piuí, a estrada de acesso ao conjunto arquitetônico da Cruz do Monte, um dos principais cartões postais e pontos turísticos de Piuí, será pavimentada com pedras poliédricas no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Piuí e publicada no jornal Alto São Francisco. Atualmente, o trecho que dá continuidade à rua Horácio Albertini, no bairro Cruzeiro, não tem nenhuma pavimentação e, por isso, provoca transtornos, seja com a poeira, na época da seca, ou com buracos e barro, na época das chuvas. O trecho que será pavimentado será de 340 metros. A pavimentação será realizada pela empresa Azul, Engenharia e Construção da cidade São Sebastião do Oeste, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura de Piuí. Bem, além deste trecho de acesso à Cruz do Monte, a empresa irá realizar também a instalação de pedras poliédricas em 400 metros da rua Marechal Teodoro da Fonseca, que fica no bairro São Judas Tadeu, no sentido à estrada do Jacu, e também em duas travessas das ruas Amazonas e Aria Almada, que fica no bairro Vila Agreni. Nessa semana, os vereadores Carlos Leonel, Fábio Tulim, João Marcos Macedo e Reinaldo dos Reis solicitaram para a Prefeitura a revitalização, limpeza e pintura das escadarias da Cruz do Monte, bem como a construção de banheiros públicos no complexo, que é muito utilizado pela população, seja para o turismo, atividades religiosas e práticas esportivas.